Me deixou um fato muito curioso sobre a caneta Eu estava Escrevendo Eu fiquei analisando as canetas Hoje em dia Você se usa a caneta para tudo Você se usa a caneta para escrever Você usa a caneta para desenhar Você usa a caneta para marcar alguma coisa É vários tipos de Caneta Então isso é uma coisa Fundamental no dia a dia Do ser humano Para ser bem reaproveitada e utilizada Vamos dar uma pesquisada aqui Canetas Canetas e Suas formas Bora pesquisar aqui Vamos precisar Vim comigo conhecer as canetas Tipo de caneta Caneta esferior gráfica Caneta gel Caneta rollebrow Caneta tinteiro E caneta com ponta de feltro É esses modelos de caneta que vocês estão vendo aqui na foto Aqui Toda essa parte aqui Se refere a essas canetas aqui Entendeu? Bora dar uma olhada aqui mais Bora ver aqui as imagens Tipos de canetas Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí o modelo dessa caneta Galera A caneta aqui Que Que o mais A caneta que o ser humano mais utiliza É essa aqui Olha aí? Olha aí Olha aí As demais aqui A maioria aqui Eu nunca usei isso aqui cara bora ver mais aqui tem esse aqui, tem esses modelos de caneta olha o design que bela caneta, tem mais tem mais aqui é isso aí uma variedade de caneta a caneta mais tradicional são essas aqui as mais tradicionais são as famosas canetas Bic olha aí tradicional em cores em tamanhos, em formatos né todo esse modelo